Vamos louvar o Senhor, o Senhor já está falando que uma grande vitória Ele vai trazer E a mão dEle está aqui A mão dEle está aqui Deixa ela te tocar E o poder de Deus vai te restaurar Jesus nos fez a promessa E sempre vamos prestar Vem a receber essa graça sem par E o mundo vai falar pro cérebro Deixa o paralítico andar E o surdo vai ouvir Quando o mundo canta A mão dEle está aqui A mão dEle está aqui A mão dEle está aqui Pare de sofrer agora Sinta nesta hora Jesus te encontrar A mão dEle está aqui 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 Deixa ela te tocar E o poder de Deus vai te restaurar Jesus nos fez a promessa E a mão dEle está aqui Junto conosco está Venha receber essa graça sem par E o mundo vai falar pro cérebro, fechou o paraíso andar E o surdo vai ouvir todo mundo cantar Amor que Deus está aqui, amor que Deus aqui está Pare de sofrer agora, sinta nessa hora, Jesus te enrolar Amor que Deus está aqui, amor que Deus aqui está Pare de sofrer agora, sinta nessa hora, Jesus te enrolar